Graças a Deus, para que serve uma resposta a sua vida? A diferença faz aos que exercitam o ensino. Se a fé é a materialização dos sonhos, tudo aquilo que deseja, o que desejas afinal para esta vida? Alimenta-se pelos problemas ou vai aprender as lições que aí estão? Os problemas são os erros da convivência, do dia a dia. Os problemas são as não aceitações dos limites que cada um tem e se atreve a querer enfrentar alguma coisa sem estar preparado. É preciso buscar conhecimento para poder melhorar as diretrizes da vida. A capacidade que cada um tem na mente é que vai materializando os sonhos que você constrói. Você não sonha em ter uma casa? O que você faz? Você não vai verificar que precisa melhorar os seus ganhos, guardar tudo que pode e confiar que você vai fazer um préstimo para pagar há muitos anos e confiando no seu trabalho, que o seu trabalho vai ficar bem porque você tem um compromisso por anos, você dedica-se a essa conquista e materializa o seu bem. Isso não é fé? O que não é possível ao homem? Se está com uma doença que os homens não conhecem a cura? O que é essa doença que os homens não conhecem a cura? É a falta ainda do estudo, da compreensão da formação do corpo humano, das reações psíquicas neurais que cada um tem, que geram os malefícios que causam os tumores, que causam a perda da defesa do organismo. A cura vem das formas mais simples? Pois não é de uma forma muito simples que tu trabalha para você pagar os seus préstimos, mas tu dedicado, não quer perder a fonte, não quer perder o seu emprego. Na saúde a mesma coisa, a mesma disciplina para a tua saúde. mesmo que a medicina hoje diga que não tem cura, ela apenas não conhece aquilo que os espíritos podem lhe ajudar, pois todo o avanço da terra é trazido pelos gênios, por aqueles que a humanidade desacreditou, desacreditaram de todos os inventores, e na sua época os foram chamados de malucos, desacreditaram de todos os inovadores, na época foram presos, foram mortos na fogueira, o que é o impossível senão a falta do conhecimento no momento. Se tu quer ver a sua vida melhorar, preste atenção no que é ensinado a fazer, daquilo que você acha que não tem a ver, é o que muda todo o contexto da sua linha de raciocinar, da sua linha de pensar, o que vai fazer tudo em ti mudar. Por que o espírito fala para você desenvolva a sua mediunidade? Por que as pessoas insistem em achar que mediunidade é só aquele que fala com o espírito? E não pensar que a mediunidade desenvolve a sua inteligência, as suas vibrações, as suas percepções, até chegar ao ponto de um dia você falar com o espírito, mas que vai melhorar a sua conduta no dia a dia, a sua forma de ser, vai aflorar o seu carisma e você vai conseguir transmitir aquilo que você não tem hoje, o que te causa desemprego o desânimo com que você anda. Quando você cuida da sua espiritualidade, uma luz em ti acende. Isso vai fazer com que você seja visto, vai fazer com que o seu desemprego se transforme numa oportunidade. Mas você não pode achar que tem. é preciso começar a exercitar desde já. O que é o impossível, então? Qual a importância da instrução que você recebe? Qual a importância que você dá? O espírito não joga palavras fora e nem vai te induzir a coisas que você não vai usar. Todas as orientações têm um porquê claro e definido. O que tem a ver com o problema que você enfrenta dentro do ângulo que você está pela visão que você tem aquilo que precisa mudar. É o relacionamento familiar que não vai bem? Porque o espírito insiste em fazer com que você mude algumas coisas até fisicamente dentro da sua casa. Mudar o eixo de vibração. A forma até com que você adentra ao seu recinto. O que são as dívidas senão o acúmulo de imprudências que você tomou sem estar preparado para poder pagar? Vem as respostas para você enfrentar as dívidas que tem. pagá-las com honra e depois na mesma capacidade transformar a dívida no investimento sutil que vai fazer toda a sua vida mudar. Mas tudo está na importância que você dá à orientação que você tem. Você é o que é pelo que você faz. Você tem o que tem pelo que você fez. você somou os resultados de tudo que hoje você vive. Certo ou errado? Assim está a sua vida. Assim a vida está no lugar que precisa estar. Mas você não pode supor que você crê. Crença exige disciplina para você pagar o seu préstimo e conseguir outros você não tem que honrar o compromisso para você gerar crédito novamente. Se você atrasa todos os meses o que você paga não vão te cobrar depois as diferenças? Ainda você vai achar ruim? Todas as coisas funcionam com coerência com verdade? O Espírito pode lhe ajudar? Todas as coisas podem assim fluir. mas tudo está na forma com que você interpreta a ajuda que o Espírito vai lhe dar. Deus bendiga. o 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 Legenda Adriana Zanotto